Salve rapaziada, e o vídeo de hoje vai ser relacionado sobre o Dexter, que durante a sua entrevista no podcast Avesso, revelou aí a todos que já fez parte durante um tempo do Racionais, sendo nomeada aí pelo próprio Mano Brau como um quinto elemento do grupo. Eu vou soltar o vídeo pra vocês, mas lembrando a todos que a entrevista completa eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, que eu conto com o teu like pra ajudar ao máximo na divulgação dele. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tem uma lenda aí na rua, que o pessoal fica falando que você é tipo o quinto integrante do bagulho, blá blá blá. Então, o Brau deu uma declaração esses dias aí que eu achei super interessante. Ele falou que de época em época sempre tem um quinto elemento. Eu tive a minha época. Aí ele falou que o Bill também foi o quinto elemento, que o Gog também foi o quinto elemento. E isso é sensacional, eu tive a minha época, né? E eu me considero, porque quem deu o título foi o Foto Cássio. De todos mesmo, quem fala na rua eu vejo você, falando de você. Assim, eu vejo... Nem se tirar a importância de ninguém, que eu sou fã de todo mundo, mas... Mas racional é escola pra tudo. É, eu acho. Aí tem o Big também. Big tem escola pra tudo. Eu acho que é o seguinte, ô Ferrez... Acho que é pela proximidade das letras, né? Da música. Eu guardo esse título com muito carinho, tá ligado, meu? Ao contrário do que muito... Sei lá, do que muita gente pode achar e tal. Que seria engraçado, gozado, tá ligado? Eu não, eu acho muito legal. Tem cara que é louco. Eu tenho o maior prazer em ser amigo dos caras. Eu quero... Eu sempre declarei o meu amor ao Racionais. O Brown é um cara que eu sempre andei... Eu sempre andei com todos eles, mas o Brown é um cara que eu sempre andei mais. Sim. Né? E tem um carinho enorme, um respeito, uma irmandade. E é o que eu falo na Voz Ativa, né? Que eu tive o prazer de regravar. É, que tá pesado, mano. Que, infelizmente, retrata uma realidade que não mudou. Não mudou, né, mano? De 30 anos agora pra cá, porque a gente regravou em 2020, eram 28 anos de diferença. Agora já são 30, porque a gente tá em 2022. Então são 30 anos de uma realidade que não mudou. Tanto que a música bateu. Tanto que a música bateu, tá aí, firme e forte. E, porra, ligar pro Brown e falar... Porra, negão, tive uma ideia aqui e tal, porque eu acho que tem que acontecer, que é regravar a Voz Ativa. E o dano da música falar, ah, você pode, não é pra qualquer um, né? É. Eu conheço gente que já pediu e teve não. É. Não é, entendeu? Sim. Pô, aí você fala, porra, que legal, o cara confia em mim. Entendeu? Não é que você é melhor que o outro, não é isso. É que existe uma confiança, uma amizade, uma cumplicidade, tá ligado, mano? Acho que vai mais além. E aí, essa declaração do Brown, do quinto Racionais, foi numa revista, em 2009, quando eu saí pra fazer o show depois de oito anos. Sim. Que ele tava comigo no primeiro Dexter e convidados. Foi na Peruche e tal, não sei o quê, levamos 20 convidados e tal, não sei o quê. Tô ligado. E ele deu uma entrevista pra Vice. E aí o João perguntou, pô, Dexter e tal, não sei o quê. Ele falou, não, o Dexter é o quinto elemento do Racionais. Isso, pra mim, é um título foda. Tchau, não sei o quê.